Só paula, paulada na xereca Só paulada na xereca Só paulada na xereca Esse é o KS Mas muda de DZQ Vai tocar a mandela Vai tocar a mandela Tá no baile muito louca Dançando com as tuas colegas Pra se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega Ela pra se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega Ela pra se esfregar com a xereca Esse é o KS Esfrega, ela pra se esfregar com a xereca Só paulada na xereca Só paulada na xereca Só paulada na xereca Esse é o KS O KS Se inscreva no canal. Tá no baile muito louca, dançando com as tuas colegas, pra se esfregar com a xereca.